Como entrar em contato com o vendedor Quai Shopping? Vem cá, que eu vou te explicar. Muitas pessoas compram produtos Quai Shopping e às vezes elas têm problemas com o seu produto ou eles simplesmente não querem mais o produto, querem fazer o reembolso e etc e tal. Então existem várias outras questões envolvidas, várias particularidades em relação a compras. Mas enfim, como que eu faço para entrar em contato com o vendedor? Vamos lá! Primeira coisa que você precisa fazer no seu perfil e clicar em Quai Compras. Em seguida você vai clicar em Pedido. Clicou em Pedido, Quai vai mostrar todos os seus pedidos. Aí então, digamos que você quer conversar com o vendedor desse produto. Você vai clicar em cima do produto. Em seguida, clicando em cima do produto, vai abrir uma página com várias informações. Mas aqui, nesse rodapé, você vai encontrar Entra em Contato com o Vendedor. Clicando em Entra em Contato com o Vendedor, vai abrir um chat, vai abrir uma conversa. E aqui você pode deixar a sua mensagem e entrar em contato com o vendedor desse produto.